Os primeiros produtos da empresa foram os ácaros predadores, então produtos biológicos contendo ácaros predadores. Desde o início, quando a empresa foi fundada e para o desenvolvimento desses produtos ainda como inovação na agricultura, nós tivemos apoio e contamos com o apoio da FAPESP através do programa PIP. Os nossos dois primeiros produtos são dois ácaros predadores, Neuzeulos Califórnicos e Fitozeulos Macropilis. Os nomes comerciais são Neomip e Macromip, foram desenvolvidos através do PIP. A Pramip foi a primeira empresa a colocar esses produtos no mercado logo após o PIP, a finalização das pesquisas, então nós geramos produtos que foram para o mercado. Nós fomos a primeira empresa a registrar esses produtos junto do Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA, para a liberação, então atendendo todas as obrigações dentro do regulatório. E esses produtos têm sido fornecidos desde 2008, 2009 para produtores de hortaliças, flores e frutas. Nós trabalhamos com esses produtos tanto para mercados orgânicos quanto para mercados convencionais. O controle biológico já ocorre no mundo, principalmente em países da Europa, há bastante tempo. No Brasil, ainda, o controle biológico aplicado é incipiente, no entanto, nós temos inúmeras pesquisas que já foram produzidas desde os anos 60, 70, então nós temos muita informação sobre o controle biológico. Quando iniciamos o nosso negócio, o objetivo principal foi o quê? Colocar o controle biológico para funcionar na prática. Além da biofábrica, da produção, da fabricação desses organismos, nós tivemos que arregaçar as mangas para colocar o controle biológico de fato na prática, em campo, quase que como dentro de um processo de extensão. Então, a ideia partiu das biofábricas que já existem lá na Europa, América do Norte também, e trazer as ferramentas também para o Brasil. Nós iniciamos o processo de produção em casas de vegetação, onde nós utilizamos plantas para a produção da presa natural, que é o ácaro rajado, porque nós precisamos da planta para a multiplicação dessa presa natural. E, numa segunda etapa, essa presa natural é levada em condições de laboratório, onde nós fazemos a multiplicação dos ácaros predadores, que irão formar Neomip Max e Macromip Max. Isso aqui é parte do processo de produção do tricograma, que é um inseto, é um parasitóide de ovos. E hoje nós temos nos dedicado à produção de duas espécies, o tricograma pretiosa e o tricograma galóis. Esses insetos são parasitóides de ovos, eles ajudam no controle da praga de forma preventiva, visto que eles parasitam ovos. E a gente tem trabalhado bastante para inovar o sistema de produção, melhorar o sistema de produção e, cada vez mais, disponibilizar maior quantidade e qualidade para o produtor. Esse controle de qualidade é tanto quantitativo, onde a gente faz a conferência da quantidade de frasco que tem nos rótulos, dentro dos produtos, quanto da parte qualitativa. Pra MIP também avalia aspectos comportamentais e reprodutivos de cada produto comercializado. Esses produtos, eles chegam vivos aos produtores na quantidade indicada no frasco e, no campo, eles se multiplicam, se tiver em condições adequadas, eles conseguem se multiplicar em campo. Além disso, a gente avalia a compatibilidade dos nossos produtos com os produtos utilizados no mercado, que isso faz parte do manejo integrado, para que o produtor possa usar os nossos produtos em conjunto com outros produtos fitossanitários que estão no mercado. Nós iniciamos um projeto há cerca de dois anos, também com apoio PIP e FAPESP, na produção, para a produção de agentes polinizadores. No caso, nós produzimos abelhas sem ferrão para a polinização das culturas. Empresas que produzem inimigos naturais e agentes polinizadores, elas podem integrar essas ferramentas dentro do manejo integrado de pragas. Discute-se muito, hoje, a questão do sumiço das abelhas, do desaparecimento das abelhas e, consequentemente, da redução da produtividade em função da inexistência de sargentes em campo. O objetivo da PROMIP, através desse projeto, é estabelecer um sistema de produção em condições de in vitro, em condições de laboratório e semicampo e fornecer essas colônias contendo os agentes polinizadores, no nosso caso, abelhas sem ferrão, através do serviço de polinização. Nós sabemos que o controle químico é a principal ferramenta, hoje, adotada pelo agricultor brasileiro. Então, desenvolver um método de liberação dos inimigos naturais, integrado com os produtos químicos em campo, é o que nós temos buscado. Isso é o manejo integrado de pragas. Integrar ferramentas, então, controle biológico aplicado com o controle químico. Em 2014, a PROMIP recebeu um fundo de investimento, que também tem participação da FAPESP, que é o Fundo de Inovação Paulista. E, desde então, a empresa também tem aumentado o seu portfólio. Trouxemos, recentemente, alguns parasitoides, além dos ácaros predadores. E o objetivo é o mesmo, é levar o controle biológico aplicado para as culturas em campo, com o objetivo de reduzir problemas associados ao uso intensivo de ferramentas, como o químico, o que tem levado a uma questão de aumento de resistência de pragas, resíduos nos alimentos. Então, o controle biológico, ele pode contribuir e muito para a redução desses problemas. Transcrição e Legendas Pedro Negri